Como hackear a mente do seu cliente em menos de 10 minutos? Onde a venda realmente acontece? Existem algumas teorias psicológicas que explicam alguns padrões comportamentais dos consumidores. Esses padrões nos ajudam a entender como o comprador pensa e se sente em relação a um produto ou serviço. Se você quer ter uma estratégia de vendas efetiva, é essencial compreender o comportamento do seu cliente em relação ao que você vende, no caso, imóveis. Nesse vídeo, vou compartilhar algumas dessas teorias e como você pode utilizá-las para hackear a mente do seu cliente. A primeira é o que eu chamo de efeito de ancoragem. O efeito de ancoragem é um processo inconsciente que faz nosso cérebro buscar influências baseadas em memórias, em experiências vividas e informações recebidas para facilitar em nossa tomada de decisões. Atente-se a este efeito, pois ao entendê-lo, você poderá estruturar uma melhor forma de apresentar, ofertar o seu produto. Daniel Kallion, um teórico de economia comportamental, realizou um experimento com um grupo de pessoas em que ele pediu para que escrevessem os dois últimos números de seu CPF em um papel. Após a escrita, ele pede para as pessoas darem de presente um charuto e, assim, elas precisam escrever o valor que pagariam por ele, ao lado do número do CPF. O resultado mostrou que quanto maior fosse o número do CPF da pessoa, maior era o valor que a pessoa estava disposta a pagar pelo charuto. Isso é o efeito da ancoragem. Muitas pessoas não sabem o preço de um charuto e o nosso cérebro, inconscientemente, quer associar a resposta a algum número. E por que, nessa situação, as pessoas que participaram do experimento tinham à sua frente um número de fácil acesso, elas basearam suas decisões de acordo com o número do seu CPF. Mas como você, corretor e corretora de imóveis, pode utilizar esse estudo a seu favor? Utilize a ancoragem em suas estratégias de venda. Quando for ofertar, pense estrategicamente em números que possam reforçar o preço do seu imóvel. Números mais altos que façam o seu cliente associar e aceitar com mais facilidade. É isso aí. Nesse vídeo, eu te ensinei como hackear a mente do seu cliente. Agora, hora de você colocar em prática, com muita, muita inteligência, sempre colocando o seu cliente em primeiro lugar. No final de contas, aqui dentro da metodologia QR, o cliente é o protagonista de tudo e nós temos de estimular o que já está dentro dele. Se você não é assinante aqui no nosso canal, é bem simples. Vai aqui embaixo, inscreva-se, clica, ativa o sino, pois dessa forma o próprio YouTube notifica você toda vez que a gente subir um vídeo aqui para o YouTube e é automático. Show de bola? Vamos junto para o topo, vamos junto para o pódio. Vamos juntos quebrar as regras. Essa é a nossa metodologia QR.